Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo, gente. Hoje é um dia que tá meio friozinho, né amor? Hoje tá frio, ultimamente tá sendo frio quase todo dia aqui, né? É, de manhã tava assim mais um calorzinho, gente, mas agora já tá mais tardinha, tá mais frio. E aí a gente inventou de fazer alguma coisa aqui bem gostosa, eu vim mostrar pra vocês. É uma coisa que no frio todo mundo gosta. Pelo menos a maioria das pessoas, não posso falar todo mundo, né? Tem sempre alguém que pode não gostar, mas a maioria das pessoas gosta, gente. Que é sopa de mandioca, gente. Que delícia! Eu vou mostrar pra vocês a mandioca aqui, ó. Meu marido já cozinhou. Tá num cheiro, gente. Um cheiro maravilhoso. E é aquela mandioca que eu comprei, daquele homem que passa na rua, gente. Ela é bem molinha. E ela cozinha muito rápido. Pra vocês verem, a gente nem precisou dar panela de pressão pra cozinhar ela. De tão molinha que ela é. Porque a maioria que a gente compra no mercado fica horas e horas cozinhando na panela de pressão. Essa aqui nem precisou. Né, amor? Ela derrete. É muito boa, né? É muito mole. E ele acaba de colher e já vende pra gente. Vem tudo suja de terra. É, gente. Direto do sítio, viu? Não é nada de coisa assim... É... Muito industrializada. Que fica muito tempo guardado. Igual essas que ficam embaladas. Tem umas que ficam embaladinhas no mercado. A gente não sabe de quando... Quanto tempo tava embalado aquilo, né, gente? E essa mandioca não. Ela já... Já é colhida. E acaba de colher e já sai vendendo. E já tá... Já sai vendendo. E aqui, gente, tá... Tem carne cozinhando. Meu marido colocou um pouco de alho. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de tempero baiano. E um pedacinho de pimentão. Pimentão, gente. Igual eu falei pra vocês. Eu adoro pimentão pra fazer tempero, gente. Não tem coisa melhor. E agora a gente vai deixar cozinhando um pouco. Pra poder começar a fazer a sopa. Meu marido tá descascando mais tempero ali, gente. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Agora o meu marido aqui colocou o alho pra fritar com a cebola. Mas o alho e a cebola é a gosto, gente. Tem gente que não gosta, que a gente ama. Bastante tempero, bem temperado. Tem que ter alho e cebola bastante, né, amor? Tem gente que gosta menos alho, menos cebola. Aí vai do gosto, né? Aí vai do gosto. E agora você vai colocar pimentão, amor? Vou colocar pimentão só pra dar uma realçadinha no... No tempero, né? No tempero, dá aquele cheirinho mais gostoso. Aí vai da pessoa também. Aquele tchan. Ó, gente, já colocou o pimentão. Tem mais um pedacinho, hein, amor? Você esqueceu? Só esse daí. Só pra dar um saborzinho mesmo diferente. Né, Pato? Deixa ele bem forte de gosto do pimentão. É mais pra dar um cheirinho, né, mano? Isso, pra dar um cheirinho, um pouquinho. Fica chato. Fica chato. Olha, gente, que delícia. Olha isso, gente. Bom demais, amor. Deliciosa. Muito boa nesse friozinho aqui. Vai bem. Sopinha é bom demais, né, amor? É, sim. E tá pronto. Tá bem temperado. Tá um tempinho frio. Tá um tempinho certinho pra comer uma sopa. Olha, gente, como ficou bem encorpado. Demorou um pouquinho, mas já... Mas valeu a pena, né? Valeu. Ficou gostosa, né, amor? Sopinha vai bem demais, não? Nossa, tá um cheiro, gente. Agora eu vou pôr aqui no prato aqui. Olha, gente, que delícia. Ficou uma delícia a sopinha, né, amor? É. Sopinha bem caprichadinha, temperadinha. Olha, gente. Hum, agora eu vou comer. Que tá muito bom. Hum, agora eu vou comer. Tchau. Obrigado.